Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens que fariam parte da alta cúpula de John Wick Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Goodfinger e Objob de 007 Ambos poderiam estar na alta cúpula porque eles são chefões do crime Capazes de fazer e armar vários planos, além de ter matado direto e indiretamente várias pessoas Exterminador, ele seria uma ótima adição à alta cúpula dos assassinos Porque ele é um assassino muito bem treinado, especialista em várias técnicas de luta e principalmente de como assassinar pessoas Antoshigo, de onde os fracos não tem vez Apesar de não ser tão proficiente em relação ao assassinato que os outros que vão aparecer nessa lista Inegavelmente ele poderia fazer parte da alta cúpula porque ele é um assassino formidável E ele é muito bom usando sua arma principal que é pistola hidráulica, assim como manipular e torturar psicologicamente as pessoas Hazal Ghul, de fato, chamá-lo de um mestre do crime é meio complicado porque tecnicamente falando ele é um eco-terrorista Mas é inegável que ele seria uma ótima adição por causa dos seus vários séculos de experiência E ele seria uma ótima adição por causa da Liga dos Assassinos ou Liga das Sombras, se você preferir Assim como suas incríveis habilidades físicas e intelecto genial Morte Branca, de trem em bala, talvez o mais misterioso dessa lista Já que ele é incrivelmente cuidadoso em relação a sua identidade, não deixa que ninguém se aproxima dele É ardiloso e traíra, não mede esforço para assassinar pessoas, de preferência usando a roleta russa Assim como lidera toda a máfia russa Horvath, apesar de não ser um assassino muito conhecido, ele inegavelmente é perigoso Usando suas duas foices que cortam e ceifam a vida das pessoas Assim como ele é muito bom em combate, é habilidoso, pode se misturar entre as sombras E consegue matar pessoas sem ser identificado Don Corleone, de Poderoso Japão Um senhor da máfia que seria uma ótima adição à alta cúpula dos assassinos Pois ele é muito bom no que faz, coordenando tudo e a todos para manipular os eventos ao seu bel prazer Tal Pai Pai, de Dragon Ball Na verdade, ele estaria em casa, porque seria muito semelhante o que aconteceu com a Red Rebo Quando contrataram os serviços dele Pois estão falando do maior assassino do mundo capaz de fazer coisas incríveis Como impedir um tiro usando seu chinelo ou matar alguém com apenas uma língua Bill, de Kill Bill Assim como Don Corleone, ele é muito bom no que faz, sendo o chefe de uma máfia e liga de assassinos Que poderia sim fazer parte da alta cúpula dos assassinos Na verdade, ele estaria em casa, assim como eu disse, com o tal Pai Pai Rei do Crime E encerrando a lista com alguém que não poderia faltar nessa lista Porque o Rei do Crime é literalmente o Rei do Crime Liderando toda a criminalidade, corrupção E mantém todas as gangues no lugar E ele não mede esforços para contratar pessoas Para exterminar pessoas que atrapalham seus planos Mas quando ele tem que sujar as mãos Ele não vê problema nenhum E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo E comente, dá seu like Dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações E encher o vídeo de like Caso gostem dos vídeos Tchau 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 Tchau